Vixe, filhinho, qual o seu nome? Valdir. Ô, Valdir, rapaz. Rapaz, mano. Você mora onde, Valdir? Moro em São Vicente. São Vicente. Valdir, você atentou contra a sua vida? Foi. Eu perdi o meu sogro, aí eu fui levar minha esposa pra trabalhar. Quando eu voltei, eu tava escutando vozes pra tomar ácido. Você tava perturbado, então? Tava. Você tava escutando vozes, dizendo pra você tomar ácido? Aí eu saí, fui comprar o ácido. Antes disso, eu comprei uma latinha de cerveja, comecei a tomar latinha de cerveja e usei droga. Aí, quando minha esposa chegou, eu tava caído. Fiquei oito dias em coma. Gente, vocês tão ouvindo isso, gente? Aquele ali é você? Sou eu. Você ficou oito dias em coma? Oito dias em coma. Essa que tá do lado é quem? É minha esposa. Deixa eu falar com ela. Filhinho, seu nome? Simone. Oi, Simone. A paz. A paz. Quando você chegou em casa, você viu seu marido caído, você levou um susto, né? Sim, né? Veio um susto. Aí comecei a gritar, gritar. Aí os vizinhos vieram, né? Aí, quando chegou a SAMU, falou assim, nossa, ele tomou ácido. Tinha muita fumaça. Tanto que eu tô grávida, eu acabei passando mal. Ah, a gente tirou uma cena dessa? Sim. Aliás, você nunca imaginava isso, imaginava? Não, nunca. A gente tá junto tem dois anos. Jamais ia pensar que ele ia tirar a própria vida. No caso, quem tinha falecido foi o seu pai? Meu pai. Vai fazer dois meses. Você vê que coisa, gente. Que coisa, hein? Mas que vozes eram essas, bispo? Ah, meu irmão, isso é perturbação. Isso eram os demônios. Ele tinha usado drogas, tinha bebido álcool e tava completamente perturbado. E o diabo falando na mente dele, pra ele tomar o ácido, quer dizer, pra ele acabar com a própria vida. Cometer suicídio resolve, gente? Não resolve. Você escapa do espeto e cai na brasa, como diz lá na minha terra, né? Você ficou oito dias em coma. Oito dias. Filhinha, então a coisa tava feia pro lado dele. Tava, tava feio, sim. Aí, quando eu saí do hospital quatro horas da manhã, aí a médica falou assim, olha, pode procurar o Zan se ele tiver, porque ele não escapa. Pode procurar o quê? A Ozan. Pra poder enterrar ele. O Zan? É, a Ozan. É lá em São Vicente. Que é um funerário chamado Zan. Ah! Aí... Ah, entendi agora. Então, a médica já descartou de vez. Pode entrar em contato com a funerária. Sim, descartou. Que ele não escapa. Aí, eu cheguei em casa, contei, né? Pra minha família. Aí, o sogro da minha irmã, ele frequenta a Mundial. Aí, ele me deu uma toalhinha e eu levei no outro dia. Olha aí a toalhinha de novo, ó. Olha a toalhinha de novo aí, gente. Deus tem feito tantos milagres através dessa toalhinha. Aí, você levou pra ele lá. Aí, levei. Porque, como ele tava na UTI, eu só podia ver ele das duas às três. Então, todo dia eu tava ali, firme e forte, orando. Aí, a médica falava assim, ó. Cada minuto que ele tá respirando é um milagre. Se você crer, ele vai sair. A médica falou isso? Falou. E eu ali, firme, orava. Aí, comecei a frequentar o Mundial. Dali por diante, graças a Deus, só bênçãos e bênçãos. Pera aí, ali ele já tá dando um tinino ali já, né? Já. Ali ele já tava melhorando ali já, né? Irmão, você não morreu não, irmão? Não morri não, eu tô aqui. Pra honra e glória do seu Jesus. Ei, Deus poderoso. Aí, gente. Ele não era pra tá vivo. Era pra ela tá viúva. Que coisa, hein? Que coisa. Ela clamou a Deus. Até então, você não conhecia essa obra, então? Não. Olha aí, gente. Olha a diferença que faz conhecer o Deus essa obra, gente. Você vê como é importante isso. Parabéns, filha. Agora, você não quer se matar mais não, né? Não, não quer mais não. Eu sou um milagre, graças a Deus. Você é realmente um milagre. Ele é um milagre de Deus. Eu acho que os médicos devem ter ficado assustados. Ninguém acredita, ninguém acredita. Não, ninguém acredita. Eu fiquei com pneumonia química. Eu peguei pneumonia química. É, porque você ingeriu, foi pesado, né? Ó, o fígado não tinha. O rim não tinha, não tinha mais. Comeu tudo, né? Comeu tudo. Esse homem é um milagre, gente. Comeu tudo. Isso é um milagre de Deus. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Deus livrou você. Aliás, isso aí vale pra todos. Deus tem um plano na vida de cada um de nós, gente. Agora, Deus. E você tá nos planos de Deus, sabia? Eu vou fazer a obra, pastor. Ah, falou bem, irmãozinho. Vou fazer a obra. É isso mesmo. Eu te pergunto, tem dinheiro que paga a sua vida? Não tem. Não tem, né? Não tem. Tem dinheiro, filhinha? Não, não tem. Não tem, né? Não sou batizada, vou me batizar agora. Que bênção, hein? Isso é um milagre. Quem livrou você da morte? Jesus. Agora, filhinha, fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vem cá, o casal. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.